A Semana Brasil iniciou hoje e vai até o dia 13 com a sua terceira edição e o objetivo é fomentar as vendas pelo varejo brasileiro. Em Cuiabá, mais de 500 empresas foram cadastradas para oferecer descontos de até 70%, isso mesmo. Além disso, também existem empresas que estão disponibilizando oportunidades de negociações de dívidas com condições especiais. Neste ano a expectativa é superar a segunda edição que ocorreu no ano passado em pelo menos 10%. Somente em Cuiabá teremos mais de 500 empresas que estarão participando. Então é uma grande oportunidade para que o consumidor possa ir às compras e que possa economizar. Mas é importante fazer o seu planejamento financeiro antes, verificar realmente o que pode gastar sem prejudicar as suas finanças pessoais e aproveitar as promoções. Lembrando, são vários os segmentos empresariais que estarão com descontos reais. Bom, são descontos ótimos, né? E é isso. Para mais informações, acesse o leagora.com.br. Até mais!